Agora, você deveria fazer um treino leve, talvez não este, mas já tinha um giro leve de 10km Só soltar a perna, é É, só soltar a perna Pega, vai o carro, pega, vai lá, volta Chega lá, todos os biker passando Não, poderia até fazer, lá parece que deve ter uma trilha legal lá pra fazer, né? Já foi no Itainha, eu não conheço Bom dia Maria disse que a trilha é nervosa lá pra o bike, né? Tchau Tchau